O Rui Fernandes. Começámos exatamente com o Rui Fernandes, que foi o vencedor deste Rally, Roberto Fernandes. Sim, o Rui Fernandes beneficiou das condições, das menores condições de aderências no início do Rally, ganhou as duas primeiras especiais, depois os pisos ficaram mais checos e o Filipe Freitas saltou para a frente, mas com as condições climatéricas a se alterarem, principalmente em termos de novoeiro, o Rui Fernandes na quinta especial anulou a diferença, passou para a frente da prova e a duas especiais do FI não injetou a possibilidade de ganhar, conseguiu aqui uma brilhante vitória para a sua carreira, ele que tem tido excelentes andamentos em provas anteriores, lembro-me que em Santa Cruz venceu o grupo N, aqui conseguiu traduzir a sua rapidez num excelente resultado na sua carreira. Quanto ao Filipe Freitas, mais uma vez, não foi consistente como se esperava, depois de estar na frente, e recordo que chegou a ter uma vantagem de 13 segundos sobre o Rui Fernandes, foi sucessivamente perdendo essa vantagem, e na ponta final do Rally foi incapaz de juster o grande ritmo imposto pelo então vencedor do Rally. Quanto a Bernardo Sousa, o Bernardo vinha de duas distâncias consecutivas, uma devido a um erro de pilotagem, um toque no Rally da Caneta, em Santa Cruz partiu um turno na última especial, aqui redimiu-se desses dois resultados negativos, teve um andamento irrepreensível, andou-se sempre bastante forte, e acabou por ser o torcedor da geral, segurando e bem o Rui Pinto e o João Magalhães, eles que estavam envolvidos na luta pela segunda posição no agrupamento, e pela quarta posição na geral. O Bernardo fez aqui, provavelmente, o seu melhor desempenho até agora, no Campeonato de Rallyes Coral da Madeira. O Rui Pinto não começou a prova da melhor forma, o Rui Pinto é hábito de sentir dificuldades, quando os pisos se encontram mais escorregadinhos, apesar de se pôr de mutação às quatro. Começou mal o Rally, mas foi paulatinamente recuperando segundo atrás de segundo, e acabou por garantir a segunda posição no grupo de produção, quarta da geral, na última especial do Rally, depois de uma intensa luta com o João Magalhães. Eles ambos dispõem dos travões grandes das suas diretoras, ao contrário, e surpreendentemente ao contrário do que o Rui Fernandes neste momento utiliza. Aqui já o João Magalhães. O João Magalhães fez uma prova calculista, sem correr grandes riscos. Percebeu bastante cedo que era difícil acompanhar o ritmo do Rui Fernandes. Realmente o Rui teve em dia brado nesta prova, aliás, como é seu hábito, o Rui é um poeta que anda sempre muito depressa. De qualquer forma, o João Magalhães viu que era difícil acompanhar o ritmo do Rui Fernandes, procurou controlar o andamento do Rui Pinto, de qualquer forma acabou de não ser suficiente. Ele também sentiu alguns problemas quando surgiu um voar bastante denso, principalmente na zona da Meia Serra e na descer das carreiras. O Vítor Sá furou na primeira especial, perdeu cerca de... Aliás, perdeu um minuto e vinte segundos. Depois fez uma prova ao ataque, traz para a frente, na tentativa de amelhar alguns pontos. E ele sabia já que o Alexandre Camacho havia desistido e era importante o Vítor amelhar alguns pontos de forma a encarar com outros objetivos o Rally Viggo Madeira. Se bem o pensou, melhor o fez. Acabou-me amelhar excelentes três pontos com vista à revelação do título, que o seu grande objetivo desta temporada. O Elf Carlos voltou a andar ao nível que nos tem habituado. Aqui depois perdeu, sucessivamente, para o Vítor Sá. Aliás, na última especial ainda tentou segurar o sexto lugar. Não foi possível, de qualquer forma, uma excelente prestação deste colhoto. Ele que estará ausente por opção no Rally Viggo Madeira, uma vez que é uma prova bastante despendiosa e o Elf Carlos prefere assistir ao desenrolar do Rally Viggo Madeira e apostar-na nas duas outras provas seguintes do Campeonato de Rally Escorral da Madeira. Aqui já o Pedro Mendes Gomes, ele também no início da prova... E teve toda uma vetora que era de Rui Fernandes. Exatamente. O Pedro Mendes Gomes no início da prova não foi feliz. Ele tinha rodado muito pouco este carro com os pés escorradinhos. De qualquer forma, também fez uma má opção de pneus. Na parte da tarde, para ocorrer atrás do prejuízo, subiu alguns importantes lugares na classificação e acabou no oitavo lugar da geral. Acabou com um ponto, acabou ainda nos pontos e quarto do agrupamento de produção. Aqui na zona da Portuela, numa altura em que o Pedro Mendes Gomes recuperava principalmente estas viaturas, os viaturas do trofeio C2 BPI. Os C2 BPI agora significativamente melhorados e que tiveram um desempenho extremamente interessante. Aliás, foi outro dos destaques desta prova. Eles estiveram regularmente no top 10 do Rally, se bem que tenham beneficiado algumas distências. O Luís Serrado beneficiou em parte com o ferro do Miguel Nunes, mas da ponta final do Rally conseguiu segurar a vantagem de Espanha, acabando com os cassos chegados sobre o piloto da Oca. É este que vimos nas imagens. O Miguel Nunes, desta feita mais rápido que o seu irmão António, também teve um desempenho extremamente interessante neste Rally, como podemos ver aqui, por esta espetacular saída da Meia Serra para as Quatro Estradas. Ele que devido a um furo lento foi prejudicado na guerra por esta mesma competição monomarca, que tem sido, como todos sabemos, uma grande mais-valia deste campeonato de Rally Escoral da Madeira. Aqui o seu irmão António, desta feita terceiro, foi décimo primeiro da geral e consegui mais uma vez segurar quer os mais rápidos da N3, nomeadamente o Amer Campos e o Abel Spirula, quer os mais rápidos do Troféu e o Engenheiro Rafael Costa. Estes carros, de resto, é bem visível o excelente andamento e a excelente performance que conseguem obter com estas evoluções, quer da caixa de volciliados, quer do motor. Ali um elemento da equipa a dar algumas informações úteis, aliás as informações são muito importantes neste momento, uma vez todos os promenores contam com estes ritmos diabrados. Aqui já o Marco Rodrigues, ele que dominou de uma forma clara o Troféu e o Engenheiro Rafael Costa e quebrou a hegemonia que o Filipe Pires vinha tendo, uma vez que o Filipe Pires havia ganho as últimas três provas. Mesmo assim o Marco Rodrigues ainda fez um peão, de qualquer forma não foi suficiente para fazê-lo perder a vitória no Troféu e o Engenheiro Rafael Costa que se estará de fora no Rally Vinho Madeira e no qual o Marco Rodrigues dispõe uma vantagem importante de três pontos. Basta para já gerir e terminar as provas para ser, terminar as provas a segunda posição para ser vencedor desta interessante competição que já há uns anos acontece no Campeonato de Rallys da Madeira. Aqui já o... O Dessi Aguiar? O Dessi Aguiar é o que fez uma prova tranquila, sem adversários na classe 7. Aqui Elias Gouveia, teve uns furos abaixo daquilo que nos tem habituado em outras prestações. Perdeu muito tempo na fase inicial do Rally devido a problemas na sua viateira. À tarde conseguiu recuperar algumas posições, de qualquer forma acabou por saber a pouco a posição alcançada. Portanto, um 14º federal é pouco tanto para o Pelhoto como para esta viateira. O ano passado ganhou o Campeonato de Produção na Madeira. Aqui já o Amer Campos, ele que durante a manhã na primeira secção perdeu todas as especiais para o seu companheiro de equipe, o Abel Spindle, provavelmente para o Abel jogar em casa. Ele pode expor, se calhar, de número 17 de porte, o número do nosso maderense Cristiano Ronaldo do Mundial. Depois, um peão de Abel Spindle na zona da Portela foi perder mais de 20 segundos e permitiu ao Amer Campos passar para a liderança da classe M3 e vencer mais uma vez com grande à vontade. Uma bonita imagem do Marco Carvalho. Aqui os espectadores atentos. São as principais desistências agora, Alexandre Carvalho, como a transmissão partida foi o Estado a abandonar. Sim, o Alexandre partiu dentro da meia-serra à transmissão e uma vez que só dispunha de assistência, dei a três troços, era impensável fazer a cumprir essas especiais. Aliás, o dia-dia teria muitas dificuldades e ia estragar mais a mecânica. Aqui o José Camacho também partiu a transmissão à entrada da quinta especial, logo na partida. Ele que provavelmente contará com o apoio da Bingo no Rally Vigo Madeira. Eu sei que existe uma proposta nesse sentido e o primeiro também o merece para o Rally Vigo Madeira. Ele tem tido grandes dificuldades em termos de apoio. O Ricardo Oliveira, sempre bastante exuberante, ele que se dá bem com os pisos escorregadios, vinha a efetuar uma prova extremamente interessante, mas na quarta especial problemas de turbo fizeram-lhe perder muito tempo e acabaram por implicar a distância após o parque de assistências. Aqui o Paulo Almada em Amena Cavaqueira com o Vítor Lopes, ele que esteve mais uma vez na Madeira a assistir uma prova, uma prova do Campeonato de Rallys da Madeira. Aqui o Alexandre Jesus que estreava este Sobar ou Empresa, não foi feliz. Alguns problemas de embriagens estiveram na origem da distância. Duarte Ramos. Aqui o Duarte Ramos, outro dos distentes. Este ano tem sido um dos grandes animadores do Toféu e o Júnior Rafael Costa. Aqui o João Moura, que foi forçado a abandonar. Ele que sentiu grandes dificuldades em segurar o andamento mais vivo de André Silva e de Sérgio Ascensão. Vimos o Pascoal Abreu, voltou a não ser feliz. Esta é feita uma saída de estrada, uma ligeira saída de estrada na quarta especial. No Campeonato Júnior da Madeira, Bernardo de Sousa volta aos triunfos após ter estado dois Rallys sem vencer. Na última vitória, neste campeonato aconteceu no Rally do Porto Santo. No segundo lugar ficou Romano Pereira. O Soutreman de Saco está muito longe de ter a mesma potência do Supermílios 600. Terceiro lugar final para Isabel Ramos, com o seu Soutreman Z2. Quarto e último para Lito Camacho, que foi o único a terminar na Esfia de 500. Segue-se o troféu o engenheiro Rafael Costa. Depois de muito ter lutado ao longo da época, Marco Rodrigues consegue uma segunda vitória neste troféu. O Rally anterior, o de Santa Cruz, perdeu o primeiro lugar para Felipe Pires. Desta vez foi a desforra. Marco Rodrigues terminou a prova do Marítimo com uma vantagem de 44 segundos e 17 décimas de Felipe Pires, que teve que contentar-se com o segundo posto nesta quinta prova do Campeonato do Rally Escoral Madeira. João Ferreira voltou a ser também ele um dos animadores do dia no que diz respeito ao troféu. Cumpriu as oito classificativas apenas com um segundo e duas décimas de desvantagem em relação a Felipe Pires. Quarto lugar final para Ricardo Ramos, que tripula igualmente o Citroën Saxo. Ramos terminou a prova muito longe dos três primeiros, com mais de três minutos de atraso. A 13 segundos e quatro décimas do Ricardo Ramos ficou Romano Pereira, que fecha o top 5 desta competição. Na promoção monomarca reservada aos C2 da Citroën, é caso para dizer que em de três escolhe um, Luís Serrado, Miguel Nunes e António Nunes, voltaram a assumir o protagonismo desta competição. Luís Serrado acabou de ser o mais rápido, somados os tempos das oito provas especiais da classificação, venceu três, ficando um lugar de entrar nos pontos à geral. Grande Rally fez Luís Serrado. Miguel Nunes foi o piloto que mais classificativas venceu no C2, quatro no total, mas não foi além do segundo posto, a um escasso segundo e três décimas de Luís Serrado. Miguel Nunes que foi décimo à geral. O irmão António Nunes teve que desta vez se contentar com o terceiro posto, ficando a dez segundos e seis décimas de Miguel Nunes. José Serrado foi o quarto classificado, a mais de um minuto de António Nunes, fecha o top 5 desta promoção monomarca Pedro Silva. No que diz respeito ao troféu Toyota Yaris, o líder em contestado da promoção desta vez não terminou. João Moura desistiu, como a varia mecânica. A vitória foi para Sérgio Agenção, que se estreou a vencer esta época. Segundo lugar final para Marco Móbrega, que foi muito perto do primeiro lugar, terminando com uma desvantagem de dois segundos e sete décimas. Juan Santos foi o terceiro piloto mais rápido, Adelino Dantas repudiu o quarto posto e Hugo Martins, na sua estreia nos ralis, foi navegado por Paulo Freitas e terminou o troféu Yaris Rally Cup no último posto. No que diz respeito ao modelo Starlet, na promoção Zuma Cup, Elvio Góes bateu toda a concorrência, conquistando mais uma vitória no campeonato. No segundo lugar ficou Paulo Abreu, a 18,4 segundos do vencedor. Vicente Andrade terminou no degrau mais baixo do pódio. Janelo Veloza foi o quarto piloto mais rápido, Amandu Rodrigues foi o quinto e o último classificado neste repéu. Na classe M3, Améria Campos rodou algum tempo no segundo posto, mas acabou por vencer esta classe, já que o patrão da equipa, o Adel Spínola, exagerou na abordagem à cor da Portela, acabando por perder muito tempo. Na classe 7, Décio Aguiar foi o vencedor, terminando com uma vantagem de mais de 4 minutos de Vasco Nóbrega. Na Taça das Senhoras, nada de novo, ou seja, Isabel Cranos voltou a somar mais um triunfo, enquanto Joana Fernandes foi segunda classificada. Terminamos este resumo com o campeonato da Madeira de Biasagás em clássicos. Nos Biasagás, Luís Sousa voltou a voar baixinho com o Renault 5 GT Turbo, cumprindo as 4 classificativas, sendo mais rápido 1 minuto e 2 décimas de Francisco Tavares em Toyota Parola. Desta vez, Miguel Gomes foi 3º classificado por seu Toyota Parola GT, João Coelho foi 4º e Ricardo Pontes fechou o Top 5. Nos clássicos, Emmanuel Caldeira foi uma vez mais rei e senhor com o seu 4score DRS, 25 com uma vantagem de 17 segundos e 8 décimas de José Mendes, também em 4score. Mário Oliveira foi o 3º classificado neste rally, 4º lugar final para o 4score, tripulado por Duarte Pereira, Paulo Nunes foi 5º classificado com o Opel. Mário Oliveira foi o 3º classificado com o Opel.